pelo título mas é assim, não tem jogo fácil todo mundo brigando por alguma coisa no campeonato daqui a pouquinho a gente volta porque vocês já estão acostumados isso aí agora é tudo internet fica à disposição na TV dos clubes na verdade então a gente já pluga pra tentar mostrar pra quem tá assistindo troca de passes mais rapidamente possível é isso gente, televisão ao vivo eu tô meio susto aqui não é só a sirene que te assusta não não é só a sirene que te assusta não